Oi galerinha, tudo bem? Aqui quem está falando é a Helena do mundo do Steel Frame. Então, eu estou numa obra hoje toda de Steel Frame. Essa é uma obra de expansão de uma escola. É uma escola que já tem uma construção térrea e está construindo um segundo andar. Ela está no momento em que a gente tem toda a estrutura interna aparente e por fora está todo o chapeamento. Então, se você quer ver uma obra de Steel Frame, curte. Dá uma curtida, curte logo agora porque, pô, essa é uma obra que quase ninguém mostra, né? Como é que a gente faz a extensão de um prédio, a extensão de um escritório no segundo andar da laje. Vamos ver? Vamos comigo? Vamos continuar que eu vou ver lá dentro. Então, como vocês podem ver aqui no TR, olha as juntas descasadas, tá? Aqui embaixo já era uma parede existente, então a gente fez só um revestimentozinho da placa, tá? E depois, mais pra cima, a gente tem a própria estrutura de Steel Frame mesmo. Mostrando como é que está no chapeamento. Vocês estão vendo as juntas descasadas? Essa juntinha aqui que eles fizeram linear não é o ideal, tá, gente? O ideal era ela ter sido descasada também. Mas como foi a decisão do cliente acontecer depois, isso daqui não... Não deu pra evitar, né? Ó, então a gente tem aqui, ó, as juntas descasadas, vocês estão vendo. Taparam a cabecinha do parafuso. Aqui não tá muito direitinho, não, mas ainda vão dar uma segunda de mão. Aí, você tá vendo? Dá pra ver mais ou menos a junta telada. E aqui a junta entre uma placa e outra. Nesse caso, eu acho que aqui tá só com a junta de 5, é, tá só com a junta de 5. Eles vão ainda botar a fita de 10 e vai tá melhorando um pouquinho mais. É um acabamento que é muito difícil a superfície ficar 100% plana, tá? Então, por isso que eu gosto um pouco mais do Base Coat. Essa daqui pra ficar 100% plana, depois você tem que dar uma massa de recobrimento flexível por toda a superfície. Que é uma massa de cobertura. A Dry Leves tem uma massa muito boa dessas que eu gosto. Outro fornecedor agora de cabeça eu não tô lembrando, mas vocês estão vendo como é que é legal? Então, ó, pessoal, aqui agora a gente tá dentro da escola, tem que falar devagarzinho. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é a construção por dentro. E por que também foi possível a gente fazer o segundo andar todo de steel frame sem ter que reforçar o prédio. Olha só que legal. Então, ó, pra vocês verem. Vocês estão vendo? As paredes são de bloco de concreto, tá? Não são blocos preenchidos, mas só que de blocos de concreto estrutural. E a laje de cima, ó, é daquela laje pré-moldada. Então, o que é que acontece? É uma estrutura super resistente. Lógico, aguentaria outro andar? Talvez não, tá? Mas, sendo disto e o frame, sim, suporta. Então, essa é uma excelente solução, foi o que a gente falou, pra poder fazer um segundo palimento, né? Uma extensão. Extensão não, né? Expansão. Uma expansão. Ó, pessoal, vocês gostaram dessa escola? Depois, eu vou fazer um outro vídeo, mandando a estrutura superior de aço. E aí, vocês vão ver como é que ficou toda ela. Ficou muito, muito bacana. Tô aqui com a Cassi e com a Gabi, e que estão ajudando em toda essa obra. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, deixem comentários. E espero que o próximo vídeo eu vou mostrar a estrutura de verdade, como é que tá lá em cima. Dá tchau, jogo, pessoal. E aí, conta pra mim, vocês estão gostando da obra? Não, não gostando. Aprendendo muito? Muito. 100%. 100%. E as duas são estudantes, tá, gente? Vai vendo. Então, grandes beijos. Tchau, tchau. Se inscrevam e curtam.